Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informaçõeszinhas gamer. Então antes de começar, tá aqui no canal não é inscrito, mano? Já se inscreve aqui embaixo porque são vídeos novos todos os dias, vocês não podem perder. E depois vamos clicar aqui embaixo também, aqui, 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 não sei. E o gostei pra dar aquela força e bora pras informações de hoje. Então galera, pra começar, a Microsoft tá fazendo uma, meio que uma promoção. E está dando alguns bônus pra quem assistiu a conferência deles, que teve ontem no dia 11, né, no domingo. É, conferência da Microsoft na E3. É, assistir, pra quem assistiu a conferência deles, vai estar ganhando alguns, alguns bônus, né, alguns jogos gratuitos, certo? É, isso lembrando que é só quem quiser mesmo, certo? Então quem quiser, é só fazer isso. Pra tá, pra tá participando de ganhar, pra ganhar esses bônus, você tem que assistir. Se caso você já assistiu a conferência da Microsoft e tá falando, ah, não vai ter como, que eu já vi. Calma aí que tem como ganhar. Como vocês tem que fazer? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link pra vocês assistirem de novo, a conferência pelo site Mixer da Microsoft. Se vocês assistirem por lá, vocês podem ganhar alguns prêmios. Tem até os horários, inclusive, ó. A partir de hoje, na segunda-feira, no dia que esse vídeo está sendo pra vocês, às 19h. Amanhã, na terça, às 17h da tarde. E quarta-feira, também às 17h. E quinta, às 14h. Então, se vocês assistirem, em qualquer um desses dias, a conferência da Microsoft, vocês podem ganhar alguns prêmios grátis no seu Xbox. Um deles é o quê? O jogo Heavy Replay, certo? Vou falando aqui, vou deixar passando aqui. Heavy Replay. Halo Wars 2. Kinsano Leather Pack, certo? Esse é um dos prêmios que você pode ganhar se você assistir a conferência da Microsoft, certo? Então, isso é só pra quem quiser mesmo, beleza? O link tá aqui na descrição pra mais informações, beleza? Quanto o link pra vocês entenderem melhor, se vocês não entenderem. Quanto o link do Mixer pra vocês assistirem a conferência e poder ganhar esses bônus. Galera, outra novidade é um possível novo videogame. Sim, da marca HyperX. Alguns responsáveis da IGN, eles conversaram fazendo uma entrevista com um dos responsáveis da divisão da HyperX. Pra quem não sabe, a HyperX é uma marca muito conhecida como acessórios de computadores, mouse, teclado, etc. Gamers, né? Inclusive para jogos de FPS, que é o maior foco deles. Mas, enfim. A galera, um dos responsáveis da IGN, fizeram uma entrevista com uma das principais pessoas também na parte de desenvolvimento da HyperX. Perguntando quais eram as novidades da HyperX. Eles pretendiam fazer, além de mouse e teclados desenvolvidos para gamers, jogadores gamers, né? Para jogos de FPS, que é o foco deles. Se eles pretendiam fazer algo a mais. E o responsável da HyperX, um deles, falou que aguarde ano que vem. Foi o que ele falou na entrevista. Aguarde para ano que vem. Porque, segundo ele, como gera tempo para poder produzir um acessório bom, tipo mouse e teclado. Também dura um tempo bom também para eles produzirem algo que está em desenvolvimento. Então, ele quis dizer que ano que vem, possivelmente, vai ter um novo console da HyperX. Dizendo ele, aguarde ano que vem. Tipo assim, ele até suponhou falando que como gera tempo para poder produzir mouse e teclado, também gera tempo para desenvolver um videogame. E dizendo eles que eles estão deixando muito em foco alto esse desenvolvimento desse videogame. Até ele suponhou falando que como a Nintendo, Sony, Nintendo, né? Os jogadores da Nintendo, o Xbox da Microsoft e o Playstation da Sony. Vai ter um novo console deles também da HyperX. E eles estão bem empolgados e eles estão desenvolvendo esse console. Ou seja, na entrevista ele falou que ano que vem aí, sei lá, vai estar dando as caras um console novo da HyperX. Que vai competir, inclusive, com os consoles de atual geração. O que me deixou mais empolgado. O que eu mais quero, véi, é outras empresas criando consoles para competir com Playstation, Nintendo e Microsoft com Xbox. Por quê? Porque aí aumentando a concorrência, uma quer ser melhor do que a outra. Que é o que eu sempre digo. E no que uma quer ser melhor do que a outra, só vai dando vantagens para a gente. Porque eles vão melhorando coisa aqui, coisa ali, para chamar mais atenção, sabe? E isso é bem interessante. Eu acho que isso seria muito interessante, mais ainda, ter mais um console para concorrer com os de novas gerações. Novas gerações, né? Tá certo. Então tá aí, galera. Um novo possível console da HyperX. Ainda não temos informações. Se tiver alguma coisa aí no futuro, em breve. Só se for vazamento, porque eu não sei se eles vão divulgar algo ainda. Com certeza vai, né? Mas talvez não por agora, mas depois, né? Mas sei lá, eu fiquei empolgado. Vamos ver. A HyperX é uma empresa muito incrível no que faz. Então, sei lá, eu acho que eles vão fazer algo interessante, né? Já que vai ser um console para competir com os de nova geração, deve ser algo bem poderoso também, né? Sei lá, né? Vai que não compete até com o Xbox One X, ou seja, até melhor. Não sei. Eu não posso falar aqui porque eu não faço ideia, né? Pra quem não sabe, a HyperX, eles fazem os melhores mouses envolvidos para jogos de foco FPS, teclado. Um dos melhores que tem da HyperX, mouse e pad, dentre outras coisas. Se eu não me engano, eles fazem componentes para computador também. Não estou muito bem lembrado, mas se eu não me engano, eles fazem também, né? Mas enfim, galera. Vamos aguardar qualquer coisa aí mais pra frente, em breve, no futuro. Mais informações desse possível novo console da HyperX, né? Então, é isso então, galera. E vocês? Vocês acham que isso vai ser interessante ou não? Comenta aqui embaixo. E é isso, galera. Clique no gostei também se você não clicou. E me segue aqui embaixo nas redes sociais, Snapchat, Instagram e Facebook. E é isso. Valeu, falou e fui!